E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Canva. Na aula de hoje, vocês vão aprender sobre atalhos úteis no Canva. O Canva tem diversos atalhos úteis aí que podem facilitar muito a sua vida. E eu vou explicar para vocês como você encontra eles, quais são esses atalhos nesta aula. Tá bom? Fica comigo. É uma aula sem enrolação. Eu vou apenas falar para vocês que este daqui é um curso gratuito do Canva, que está acontecendo no YouTube. Se você ainda não viu, não conhece o nosso curso grátis de Canva, dá uma olhadinha na playlist que vai aparecer aqui em cima para você com o link com todas as aulas deste curso. Tá bom? Bom, vamos lá. O Canva tem diversos atalhos, tá? São atalhos que ajudam aí o seu dia a dia, o seu trabalho, vão tornar mais ágeis o seu trabalho. Então, minha sugestão para você é tomar nota aí dos atalhos. Eu vou deixar para você um link ali com os atalhos anotados, mas vai tomando nota aí dos mais úteis para você aprender, tá bom? Por exemplo, as réguas do Canva, essas nossas réguas aqui, elas são muito úteis. Você sempre vai precisar das réguas para usar as linhas guias e tudo mais, né? Para essa régua ficar visível no Canva, você tem um atalho que é o Shift R. Então, o Shift mais a letra R, ele vai ocultar a régua ou mostrar a régua para você, tá? Então, você não precisa ficar indo lá para buscar a régua. Você aperta o Shift R, ela já aparece para você aqui, tá bom? Outro recurso muito útil, né? Outro atalho muito útil. Quando você está trabalhando no Canva, vamos supor que você está criando uma arte, você vai fazer ajustes na arte, tá? Eu vou mexendo nessa arte aqui. Vamos supor que você criou uma cópia dessa arte, né? Aumentou ela, colocou aqui para baixo. Ah, você não era isso que você queria, né? Você quer retroceder. Então, um atalho muito útil, não só no Canva, mas em todo o programa de design gráfico, é o Ctrl Z, certo? A tecla Ctrl mais a tecla Z, ela vai voltar a alteração que você mexeu, né? Ela vai voltar o movimento anterior que você fez. Se você apertar de novo, ela volta mais uma vez. Se você apertar de novo, ela volta mais uma outra vez. Então, ele vai apertando e vai... Conforme você vai dando o Ctrl Z, ele vai fazendo esse ajuste, tá bom? Um outro recurso, que é o de avançar... Ah, não. Eu dei o Ctrl Z, mas não era para dar o Ctrl Z. Eu até quero voltar. Então, seria o Ctrl Y, tá? O Ctrl Y, ele vai fazer o movimento oposto ao Ctrl Z. Tá? Então, o Ctrl Z, ele vai apagando e o Ctrl Y, ele vai refazendo o que você fez. Perfeito? Ctrl Z e Ctrl Y. Fácil, né? Então, memorizem aí, porque são atalhos muito úteis para você aí no meio do seu trabalho, né? Às vezes, você está fazendo a sua arte aí, você está mexendo, trabalhando nela, né? Aí você vem aqui, pegando o seu material, mexe para cá, mexe para lá. Aí, poxa, cometei um erro, né? Ctrl Z, ele vai voltar do jeitinho que era antes, tá? E o Ctrl Y, ele vai refazer o que você fez. Beleza? Então, tá, né? Estes são alguns atalhos úteis. Quando você tem uma arte com vários elementos, tá? Você pode selecionar todos os elementos utilizando a tecla Ctrl A. O Ctrl A, ele seleciona tudo o que você tem na página, tá? Ele é muito, muito útil mesmo, tá? Vamos supor que você está desenvolvendo a sua arte, né? Estou desenvolvendo essa arte, eu quero pegar e trazer esses elementos todos para o lado de cá. Eu posso fazer este quadrado e pegar tudo? Posso, né? Ou então, apertando o Ctrl A, bem mais rápido, eu venho aqui, seleciono todos eles para mover. Tá? Então, o Ctrl A, ele é um recurso muito útil aí no Canva, para que você selecione tudo que você está querendo trabalhar. Então, ao invés de você ter que fazer o quadro e selecionar com uma tecla apenas, com um clique apenas, né? O Ctrl A, você já vai selecionar todos os elementos. Beleza? Outros recursos, tá? Você tem a opção de adicionar elementos de modo fácil aqui na sua página, utilizando atalhos também. Por exemplo, a tecla R, se você clicar apenas na tecla R de rato, você vai adicionar um retângulo na sua arte. Então, conforme você vai trabalhando, ah, eu estou construindo a minha arte aqui, tudo mais, né? Estou montando, eu quero outro retângulo. Aperta a tecla R, já vai aparecer um retângulo para você. Tá? Então, você vai mexendo na sua arte, trabalhando, criando ela, né? E sempre que você quiser, você aperta a tecla R e vai aparecer um retângulo novo para você. Vocês vão pegar isso com o tempo, mas é muito útil que vocês memorizem, tá? Eu vou deletar este retângulo, que eu não quero mais ele. E um outro recurso também, de elemento, seria o C de círculo. Então, apertando a tecla C, ele vai aparecer aqui o círculo na sua arte, tá? Então, você vai adicionar a arte, você coloca o seu círculo lá no seu trabalho, tudo mais. Aperta a tecla C, ele vai aparecer um novo círculo para você, e daí você vai adicionando, conforme for, o seu layout ou a sua criação aí. Tudo isso para agilizar o seu trabalho, né? Não precisa toda hora ir lá nos elementos, buscar e ficar procurando os elementos aqui, tá? Então, é um atalho para você, né? Um outro atalho é o L. O L é a linha. Apertando o L, olha aí, ele já adiciona para você a ferramenta de linha. Então, sempre que você estiver trabalhando, você está montando a sua arte aí, ajustando e tudo mais. Ah, eu quero uma linha nova. Aperta o L, ele já vai mandar uma linha nova para você, para você adicionar no seu projeto. Ah, eu estou trabalhando, aperta o L, já vem uma outra linha para você. Fácil, né? Memorizem isso, tá? Esses são os principais que eu estou passando para vocês, que são os recursos que você mais usa no Canva. É bola, é retângulo, linha. E o outro recurso que você mais usa no Canva é o texto, que vai ser o T. T de texto, apertando, já vai aparecer para você um texto no meio da sua página. Aperta o T, ele vai aparecer um texto para você editar e ajustar. Quantas vezes você apertar, ele vai aparecendo. Útil, né? Então, vamos apagar tudo isso que eu fiz? Lembra qual era a tecla? Ctrl Z. Ctrl Z, ele vai voltar tudo, ele vai apagando tudo que eu fiz. Todos os ajustes e ele limpa a sua arte. Legal, né? Ctrl Z, olha só. E o Ctrl Y volta, né? Lembra? Ele vai voltar a arte conforme a gente vai trabalhando. Bom, esses são alguns atalhos básicos do Canva. Tem mais, tá? Tem mais. O Canva, ele trabalha com páginas, né? Está vendo aqui? Nós temos essas páginas aqui. Sempre que você quiser selecionar, criar uma página nova, você pode vir aqui e apertar esse botãozinho para criar uma nova página, tá? Se você tiver aí, não quiser trazer o mouse até aqui, você está trabalhando aqui, você já quer uma nova página rápido, Ctrl Enter, ele cria uma página nova, tá? Ctrl e Enter. Você vai apertando Ctrl Enter. Quantas vezes você quiser, ele vai criando páginas novas no Canva, beleza? E o Ctrl com Backspace, ele vai apagar a página. Então, a página tem que estar selecionada. Ctrl Backspace, ele apaga, tá? Ctrl e Backspace, ele apaga a página sempre que você utiliza ele, tá bom? É mais prático do que você ir até lá, vir aqui para deletar a página, né? Então, você seleciona ela, Ctrl Backspace, ela já vai estar apagada. Beleza? Prático, né? Vamos para outro recurso, tá? Eu tenho aqui alguns elementos, tá? Vamos supor, eu coloco aqui alguns círculos. Eu tenho esses círculos todos aqui. Essa aqui é uma arte que eu estou montando, tá? É um bonequinho do Mickey, tá? Vou fazer aqui um bonequinho do Mickey aqui. Apenas de brincadeira, tá? Para vocês entenderem. Bom, então eu tenho aqui esses elementos, esse bonequinho, ele está montado. Eles são três peças separadas, tá? Se eu tiver que mover esses elementos, né? Se eu tiver que arrastar ele, mudar de posição, eu tenho sempre que selecionar os três elementos para arrastar. Porque se eu vou arrastar eles clicando apenas em um, os outros ficam para trás, né? Então, para que isso não aconteça, você tem que agrupar os seus elementos. Eu vou selecionar todos eles, os três, né? Ou aperto o Ctrl A, que a gente já aprendeu, né? E eu vou apertar o Ctrl G para agrupar. G de grupo. Então, Ctrl G, ele cria um grupo no meu objeto. Então, tudo isso passa a ser um objeto único, agrupado, certo? Olha aí que legal. Então, ele é um elemento agora. Sempre que você estiver fazendo... Ah, eu criei aqui agora uma peça que vai ser o corpinho dele. Então, eu vou colocar aqui... Ah, e agora? Como é que eu faço, né? Para agrupar, seleciona tudo. Ctrl G, você cria um grupo em cima do grupo. Não tem problema. Pode ter quantos grupos em cima de outros grupos você quiser, tá? E a partir do momento que você não quer mais o grupo, você vai apertar o Ctrl, o Shift e o G. Aí, ele vai desagrupar. Então, ele já desagrupou tudo, tá? Todas as peças que eu tinha agrupado, ele desagrupou. Legal, né? Então, são recursos para você agrupar, Ctrl G e desagrupar, Ctrl Shift G. Isso é muito útil para agilizar o seu trabalho. E uma ideia legal para você aprender esses atalhos, tá? Eu vou adicionar uma peça qualquer aqui, só para vocês verem, olha. Eu vou ampliar essa peça. Quando você clica na peça, você vai clicar nesses pontinhos. Repara para você ver que os atalhos, eles sempre vão aparecer aqui, olha. Então, os atalhos que a gente aprendeu na aula, inclusive uns que nós não falamos, né? Que é o Ctrl C e o Ctrl V, que são atalhos muito básicos, né? De copiar e colar. Todo mundo conhece o Ctrl C e o Ctrl V, né? O de duplicar, que é o Ctrl D. O deletar, né? Que é a tecla Delete. Você já vai deletar. O Agrupar, que nós vimos agora há pouco, né? O Agrupar, isso vai funcionar quando você selecionar dois elementos, né? Aí você vem aqui, olha. O Agrupar, ele está aqui, né? O alinhamento dos itens, né? Ou no caso, a posição dos itens. Deixa eu pegar um item aqui. Trazer para cá, né? Então, a posição dos itens nas camadas. Tudo isso daí tem atalho, tá vendo? Então, você pode simplesmente ir navegando e ir prestando atenção nos atalhos para que você aprenda a usar eles do modo correto, tá? E um último recurso que eu queria ensinar para vocês aqui, que é um recurso muito útil para o seu dia a dia, tá? Eu vou adicionar algumas imagens aqui, só para vocês verem. Vou pegar umas imagens qualquer, tá? Vou pegar esse rapaz correndo aqui. Vou deixar aqui assim. Vou pegar uma segunda imagem. Vou pegar essa outra imagem aqui. Deixa eu arrastar para cá, certo? E uma terceira imagem. Eu vou trazer ela para cá assim, tá? Então, eu tenho três imagens aqui no Canva. Vamos supor que são trabalhos prontos, tá? Você já terminou esses trabalhos. Você quer visualizar eles do modo rápido e fácil. Você aperta o Ctrl, Alt e P. E daí ele já vai abrir a apresentação de tela cheia do seu trabalho, tá? E com as setinhas, né? Para um lado ou para o outro, você vai mudando a apresentação. Aí você consegue ter uma noção aí do seu trabalho como está ficando, tá? Eu uso muito isso no meu dia a dia, tá? Não sei se vocês estão acostumados a usar. Então, você está aqui montando as suas artes, né? Apenas como exemplo, né? Você montou uma arte. Aí você vem aqui e montou uma outra arte. Ah, eu quero visualizar como a arte está. Ctrl, Alt e P. Você já vai ver a arte na tela cheia aí. Para o lado, você já vê a outra arte. Então, você vai tendo uma noção do seu trabalho. E até para apresentar para alguém, fica mais fácil. Então, esses atalhos aí que eu ensinei são atalhos básicos do Canva. São atalhos que todo mundo deveria aprender quem trabalha com Canva. Tenta memorizar eles. Tenta guardar esses atalhos, tá? E para ficar fácil para vocês, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo que é o link para esta folha aqui que é do próprio Canva, do próprio site do Canva que mostra todos os atalhos que o Canva tem. e tem outros atalhos, tem muitos outros, olha. Então, se você quiser ver aí, vai que tem um atalho que vai ser mais útil para você no seu dia a dia. Dá uma olhadinha neste link aqui e você vai poder ter uma visão geral dos atalhos, tá? Mas anota aí numa folhinha os mais usados que a gente aprendeu que vão ser mais úteis para você para que você tenha mais agilidade no seu dia a dia e seu trabalho seja feito mais rápido. E uma dica extra para vocês aqui é esse treinamento de Canva que você vai aprender dentro de 20 módulos aí a trabalhar com o Canva de modo detalhado, trabalhar com textos, com imagens, criar logotipos, criar e-books, criar artes aí para Facebook, para Instagram, para YouTube e diversas outras coisas legais no Canva aí dentro dos módulos para que você se torne um profissional na área, tá bom? Dá uma olhadinha, o link vai estar na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um joinha nesse vídeo que isso ajuda bastante aqui o canal, viu? Então, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tem muito vídeo, muita aula de Canva saindo e de CorelDRAW e de outros softwares também, tá? Eu vou deixar para você aqui na tela recomendações de vídeo na sua esquerda a playlist do curso de Canva, na sua direita a playlist do curso de CorelDRAW e aqui abaixo outras recomendações de vídeos que você vai gostar. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu!